E salve, salve rapaziada, tô ensinando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje rapaziada, tô aqui no rebaixado do Lixo Brasil Rapaziada, tô aqui de boeiras aqui, mano, com meu pancadão, tá ligado? Do Amarocão, travado nas 20, 20 gravão, tá ligado? Ó o Amarocão aí, ó, o Amarocão, sério rapaziada, Marcos, o Azul Baby, estão lotados, tá ligado? Com prensa Amarocão aí, pra poder ir pros eventos Fiquei sabendo que tá rolando evento lá no centro da cidade, rapaziada, lá na avenida, lá na principal Mano, fiquei sabendo, tá ligado? Acordei aqui meu dia aqui Mano, o Reb Games já me ligou falando que tá tendo evento, me acordando logo cedo, mano Vou ligar pra ele aqui pra confirmar essa parada mesmo, tá ligado? Deixa eu ligar pra ele aqui, ó Aí tá tocando aqui, ó Alô, Reb Games? Alô? É, rapaz, pô, acordei aqui, dei uma lavada aqui no zóio aqui, pô E o evento aí, tá tendo mesmo evento mesmo aí, cara? Rapaz, tá tendo evento que o posto chegou já, vai chegar mais gente, tá? O Clef tá grande aqui em frente do posto, hein? Rapaz, tá tudo certo, então vou colar então, pra de Amarocão Já deu um banho aqui no Amarocão, passa uns pretinhos, filho, entendeu? Ih, vou colar aí, hein? Olha É, já vem com aquele CDzinho de Clef, viu? Ah Ah, do Randall Air Ah, então pode ser, então vou, vou, tô colando aí, tô colando aí, hein? Falou Vamos lá, rapaziada, vamos botar a música aqui do Randall Air, tá ligado? Chega lá, vou, mano, vou tampar o grave de todo mundo com o meu Amarocão, tá ligado? Ah, meu parceiro, ó Amarocão, tá ligado, ó Deixa eu ver aqui, ó Botar a música do Randall Air daqui a pouco Vixe, esse Reb não deligou a chamada, não Ô, Reb Tá, tu não deligou o bagulho, não, cara? Tá, vou Escutando o xe aqui, falando aqui, rapaz Rapaz, tu não deligou o bagulho, não me ouvir o que eu tô falando aqui, rapaz Aí, rapaz, é o moleque que tá falando na calma aí, pô, tá doido, né? O moleque na chamada falando aí, ó Rapaz, deligou o bagulho aí, cara Tu tá deligando, não, velho Não, eu tinha deligado aqui, pera aí Meu Deus do céu Aí, rapaz, já deligou aqui, pronto, mano O moleque tá me enganando, achei que não deligou o bagulho aqui Ih, pô, tá atirando, né? Qual foi? Vou colar aqui na avenida aqui, rapaz Eu vou colar na avenida aqui Verde, cara, descrevo aí, tá ligado? E, mano, vou botar a música aqui do Randall Air daqui a pouco, tá ligado, ó Ó, tô chegando aqui no evento, rapaz A gente parece que não tem ninguém, mano Qual foi? Cadê os caras? É o frio X, chama aí, X, passa aqui do meu lado aqui do nada Credo, velho, ó Ó, meu Deus do céu Ai, não, eu vou botar a música do Randall Air, mano Não vou colocar, não Que porra de festa isso aqui? Meu Deus do céu Eita, cara Esses caras tão chegando como aqui? Ah, não, tinha que ser o Madruguinho, Madruguinho aqui O que é que você ia, meu parceiro? Falei, meu O Maurício, o Maurício, o meu pneu, velho Meu Deus do céu O cara deu as três campanhotas aqui Aí, ó Meu Deus do céu Vai lá, junta lá, junta lá Junta os carros lá, junta os carros lá Junta os carros lá Beleza E esse solitário aqui, sozinho aqui Ei, rapaz Não, só eu, só eu Tô alertado Não, solitário aqui, nada aqui, pô Qual foi? Tá sozinho aí, meu parceiro? Tá fazendo o que aí, meu parceiro? Sozinho aí, pô Bora pro evento lá Leva o carro lá Bora lá, bora Nossa, sim Meu Deus do céu Ô, namorado do Rebeca Calma aí, pô Abatou o carro do cara aqui, cara Vai, eu tenho o namorado dela Vai, eu tenho o milívio Junta os carros, junta os carros aí Meu Deus do céu, rapaz Isso, mano O pessoal não cola aqui Cadê aquela savara-bomba ali também Bora, 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 bora Junta os carros aqui também, ó Pixo, Mário Vê, rapaz Fala Esse aqui tá dormindo Bora, a gente gosta dos carros ali, pô Junta os carros aí Os carros parecem Os carros parecem Estão com medo de um e do outro, velho Junta os carros aí Meu Deus do céu Cadê? Cadê? Cadê a madrugua? Cadê o madruguinha, mano? Cadê o madruguinha? Meu Deus do céu, rapaz Brota aí, junta os carros aí, ó Ah, mano Eu ia chegar a tocar a música do Rando É, mano Mas os carros aqui estão fracos demais Do que não proceder do bagulho daqui, velho Esse rapper acabou com uma mentirosa Que eu já vi, mano Ele falou que tinha um monte de gente Tava chegando um monte de gente Cadê o povo? Era porque eu tava de Juninho e Mandela Eu fiz o curso dele Ele me ensinou o marketing É a lei do marketing Não, mas aí não Isso aí, o nome disso não é marketing O nome disso aí é ser mentiroso É mentiroso Esse aqui é o nome de você Bota um piso Esses vídeos é ser edição, cara Fala esses bagulho, não, mano Tá, bota edição disso aí, pô Meu Deus do céu Bota edição disso aí Eu vou deixar Eu vou deixar Calma, junta o carro ali também, pô Bota no canto ali, pô Tá com medo do pessoal, ué Meu Deus do céu Meu Deus do céu Credo, mano Olha só Credo, mano Olha só Credo, velho Credo, velho Credo, velho E o Maurício também aqui, meu Paz, 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 paz Veste aqui o ponto aqui, tá ligado É só, rapaziada, tudo aí, ó Só, só tocando 12 Meu Deus do céu Tô interligado aí, ó Eita, pomba No meio, mano No meio, mas não, 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 tá ligado Você é vida louca aí, ó Credo, mano Vamos, vamos dar um rolezinho Vamos dar um rolezinho Campeão Vou botar na treta, na minha Pega a pisar Vou te cuidar da minha Vou chegar pra um ladrão Pelo de um filho Vou te levar ao céu Vou te catupar Vou te catupar Vou te catupar Vou te catupar Eu não quero puxar, não Eu não quero puxar, não Puxar, puxar, puxar Puxar, puxar, puxar Puxar, puxar Puxar, puxar Eu não vou deixar o Maurício puxar, mano Porque o Maurício, ele é meu Ele é meu estranho, tá ligado Meu fazer merda De nada, pô A gente foi na favela duas vezes naquele dia Ah, não Não, foi roubado, velho Quase foi roubado Eu não Vai, puxa o rolei Puxa o rolei, JV Vai, vai, vai Vai tomar atrás na sabera azul Vai Carreatinha de leve E vai devagar, pô Engata a quinta marcha E vai dando os toques na seda Ah, mano, os caras pisam, mano Vai devagar, mano Os caras tem pé de chumbo Meu Deus, uma madruginha aqui Uma madruginha passando aqui Caramba, o carro já travou Todo lugar que passa, velho Cheguei Bora, bora aí, madruginha Cheguei a tempo Chegou a tempo Mais um mês Coloca o Edelwell aí Tá tocando o Edelwell, eu vou passar Vou brotar na treta novinha Pega a visão Tipo tá mania Eu chego a boladão Menos de um minuto Eu vou te levar ao céu Vou te catucar E fazer o Edelwell Vamos, vamos, vamos Vai, geral, vai Geral, vai, geral Faz a filha atrás de JV Não, Maurício Não, Maurício Faz isso não, velho Faz a filha de boa aí, mano Vai, faz a filha atrás de JV Após, faz a filha atrás de JV Geral aí, vai Vai, galera Vamos dar um banco aqui, ó Meu Deus do céu Não vai ser roubado aqui Não, mas Mano, os caras estão entrando no banco aqui Vé, tá Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro Enganagem, enganagem, enganagem Vaza, 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 vaza É o tiro, eu tiro O pipoco, o pipoco Vazei, 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 vazei Rapaziada, nossa, senhora Eu meti o bala ali, rapaz Vou roubar o nosso carro Rapaziada, eu meti em fuga Eu meti em fuga Nossa senhora, velho Não dá não, dá não, dá não, rapaziada Meu Deus, sai vazando, rapaziada Esse cara tá toda doida, fi Credo, rapaziada Qual o bala do nosso carro Mano, do nada Esse cara comecei a meter tiro ali Rapaziada Vou fazer isso por aqui, mano Esse rolezão deu tudo errado Só bagunça, mano Não tem Mano, esse evento aqui É o evento da prefeitura Passa tudo bagunçado assim Rapaziada, é isso Se você gostou do vídeo Deixe que like, se inscreva no canal E ativa o sininho Dá só pra ver no vídeo Tamo junto, valeu É nóis E foi Tchau